Uma mulher de 34 anos, natural de São Bento, na Baixada Maranhense, morreu nesta quarta-feira 13, no estado do Rio de Janeiro. Familiares, amigos e moradores estão realizando uma campanha para fazer o translado do corpo até o Maranhão. A vítima foi identificada como Ivonete Cristina Costa Pereira, que estava no Rio de Janeiro e se afogou. Até o momento não foram divulgadas outras informações, mas ela teria nascido no povoado Mangal, em São Bento, onde tem parentes. O translado do corpo custa 12 mil reais e os familiares estão sem condições. O Pix Solidário, telefone 9899130426, Wanda das Dores Silva Barros. Solidariedade é a dor do outro doendo em mim.